Hello minha gente! Começando mais um vlog sim dentro do carro de novo, porque continuamos aqui a nossa road trip pela Califórnia E se você ainda não viu os últimos vlogs aqui do canal, já te convido a entrar aqui e ver tudo que a gente já fez A gente já passou por várias cidades da costa da Califórnia e hoje a gente está indo conhecer o Yosemite Park que é um parque nacional que está entre os mais lindos do mundo, se não o mais lindo do mundo paisagens naturais paradisíacas e estou muito animada para conhecer, a gente vai ter que passar bem rapidinho porque na verdade a gente vai fazer Yosemite e Lake Tahoe nesses próximos dias, assim só de passagem praticamente um dia em cada lugar porque o objetivo é na verdade voltar para São Francisco de onde a gente começou nossa viagem para deixar o carro lá de volta e pegar o avião para voltar para Nova York onde moramos E já te convido também a se inscrever aqui no canal, clicar no gostei se você gosta de vlog ou se você já está acompanhando os outros vlogs dessa viagem e está gostando, deixa aqui nos comentários também para eu saber E hoje a gente, agora são que horas? 7h48 da manhã, por estar esse solzão aqui vindo na minha cara que está amanhecendo o dia por aqui e a gente já tomou café da manhã no hotel Vou deixar um pouquinho aí com vocês o trecho A gente está aqui tomando café do hotel, deixa eu mostrar para vocês que aqui é assim ó Ele está vendo esse omelete aqui, é um omelete que ele já deixa tudo pronto na bancada Gelado, tipo praticamente congelado, você tem que botar no microondas e esquentar Aí tem pão para você fazer na torradeira que tem E tem máquina de café para você botar café Aí tem tipo uma maçã, umas coisinhas assim também E geleia, sabe? Eu estava falando para o Alexandre, para ver a diferença do americano para o brasileiro Aqui no Brasil, os nossos cafés da manhã de hotel são tipo assim, um batismo, entendeu? A gente tem, primeiro, a fartura imensa da quantidade de coisa que tem E essa é a segunda vez que a gente já toma café da manhã em hotel, ok? É, nessa viagem E é a mesma coisa Por exemplo, omelete, né? No Brasil já ia ter alguns, seis horas da manhã Fazendo seu omeletinho ali na hora Fazendo uma tapioquinha para você na hora Aqui é um omelete já congelado e você que se vira para esquentar no microondas E eu acho que é comprado esse negócio ali Não acho que eles fizeram não, acho que eles compram assim no mercado É, nem tem cara de... Tá vendo que tem tipo... Tem um queijo dentro Nem tem cara de omelete tipo feito assim, sabe? Nem sei se isso aqui é ovo de verdade Porque tem uns ovos que não é, né? Sabe? Que é tipo um pozinho que eles misturam na água Tem cara de ovo também Ai, gente, sério Nossa, o Brasil brasileiro é melhor nessas coisas E ontem também eu fiz um tour pelo quarto do nosso hotel Onde a gente ficou aqui Então vejam aí também Esse quarto vai merecer um tour Porque é o quarto mais espaçoso que a gente ficou na viagem inteira Olha isso Aqui é a porta de entrada Só é estranho porque a pia fica do lado de fora do banheiro Mas ok Aqui tem até uma penteadeirazinha Olha que bonitinho Aí aqui vem o banheiro O banheiro é assim, ó As toalhas bem arrumadinhas Chuveiro Com os negocinhos aqui, ó Shampoo, condicionador Eu mostrei o chuveiro que não existe aqui Porque o chuveiro é pra lá, ok? Enfim Aí saindo aqui Aqui tem um armário Aí aqui tem até uma área Tipo como se fosse uma mini cozinha, ó Porque tem pia Aí tem um frigobar Tem até cafeteira também tem, ó Pra fazer um cafezinho Aí aqui a cama Bem grande Espaçosa Lugar pra colocar as malas TV Tem uma escrivaninha aqui E aqui ainda tem um sofá Que eu acredito que é um sofá-cama, viu? Olha isso, gente! Maior do que meu apartamento É enorme! Muito bom Porque a gente tava precisando De um lugar bem confortável Depois de Quantas horas de viagem Amor, de carro? Dez Não, foi tipo Seis horas Seis horas Feels like dez Agora a gente vai Capotar Chegamos aqui Que horas? Que horas são agora? Seis Meia, seis horas Da tarde Porém Ele fica mais ou menos Uma hora do Yosemite Park Que é pra onde a gente vai amanhã Então assim Não é tão pertinho Do lugar Do passeio Né, amor? Quase uma hora e meia Quase uma hora e meia, né? É porque na verdade Não tinha hotel disponível mais, né amor? Quando a gente foi olhar Quando a gente foi pesquisar Não tinha nenhum hotel perto Tava tudo lotado No preço acessível, né? É Só tinha Dentro do orçamento No orçamento que a gente não tinha, entendeu? É, hotel sempre tem É Só que a gente ficou mais distante Porque Enfim Era o que dava E bom Como eu estava dizendo A gente vai fazer Uma passagem bem rápida Pelo parque E a gente vai fazer Só trilhas pequenas Porque lá dá pra você Tipo assim Explorar demais Dá pra ficar É Um dia inteiro lá Tem gente que faz Dois dias de Yosemite A gente só vai fazer Tipo Um período Uma manhã E um pouquinho da tarde Talvez É Vamos fazer duas trilhas Pequenininhas A gente queria muito ver Algumas partes Bem lindas que tem Que são pontos Principais Entre aspas Assim Do parque Que um é o Muriel Lake Só que parece Vamos ver agora Que em outubro Que é a época Que a gente está aqui Fica tudo seco Então não vai estar Com o lake Com o laguinho lá Acho que vai estar seco Então não sabemos ainda Se a gente vai pegar Essa trilha E a outra É da cachoeira Também que tem uma cachoeira Que é a mais alta Do mundo Amor É isso? Eu acho que é a mais alta Da América do Norte Da América do Norte E não sabemos também Se a cachoeira Vai estar tipo Com volume de água Por causa da época Do ano também Mas vamos ver Ainda assim A gente vai pegar Paisagens lindas Como já estamos pegando Aqui na estrada Olha só Olhem só para isso Isso daqui é a parte Mais feia da estrada Dessa mais linda E o vidro está Um pouquinho sujo Mas gente É muito lindo É tipo uma serra Gigante Árvores enormes E lindas O céu está azul Ajudando muito A gente Para deixar o dia Ainda mais lindo E a gente ainda Nem chegou No Yosemite Park Isso aqui é a estrada Para chegar lá E a gente vai fazer Uma parte também Do Yosemite Uma grande parte De carro Porque dá para fazer também Porque a gente Vai ser o nosso caminho Para ir para a Lake Tahoe E a gente vai fazer Uma parte Uma boa parte Da estrada Por dentro do parque Vendo paisagens lindas Também de dentro do carro Então vamos lá Vou mostrar tudo para vocês Estão muito animados Que a gente já viu Tanto mar Né amor Nessa Califórnia Que viu tanto mar Que agora a gente Quer ver floresta A gente quer ver Outras coisas Entendeu Ursos, lobos, montanhas Ah ainda tem isso gente Que lá Tipo assim Tem urso Urso é o black Black bear Que é o urso preto E que diz que eles São mais amigáveis Mais de boa Tem que tomar cuidado Tem urso Tem lobo Tem veado Tem tudo Estou com medo Que é cada vista Que olha A câmera nem pega A beleza Aqui O Alexandre Estava até me corrigindo Aqui Que na verdade Não é que Dá para ficar dois dias Dois dias Ao mínimo Porque o parque É tipo gigantesco Imenso Tem gente que fica Uma semana por aqui Tem um hotel Inclusive lindíssimo Que fica dentro do parque A gente tentou Reservar lá Mas já estava tudo esgotado Tem que reservar Com muita antecedência Alguns meses Talvez Dependendo da época Do ano E também tem trilhas Gigantes Assim Tipo Trilhas Com níveis De dificuldades Diferentes As duas que a gente vai fazer São as mais de boa Tipo assim Bem rapidinho Sem muita elevação Mas tem trilhas aqui Para quem realmente É trilheiro Entendeu E olha só Tem muita parte aqui No início Da estrada Que está tudo queimado Tá vendo que as árvores Estão tudo Depenadas Pobre Olha aí Por causa dos incêndios Que tem aqui na Califórnia E teve um Parece que destruiu Muita coisa Olha só Tadinha das árvores Olha o tanto Tudo queimada A gente chegou agora Aqui na entrada Tem várias entradas Do parque A gente está entrando Pelo sul Pelo Southgate Né amor É isso É E daí Pela estrada Wanona Wanona Rose Isso E agora a gente vai pagar Se a gente Vê aí Quanto que é 35 35 É 35 Isso 35 dólares por carro Então não é por pessoa Vale por 7 dias Você tem que ficar aqui 7 dias Ah dentro né Do parque É 35 dólares Dentro do parque Ah tom Acho que você pode sair e voltar Será Ah que massa E aqui ó O importante dizer É só o cartão de crédito Tá É Não aceita dinheiro Mas dá pra você comprar Pelo site também Né amor Tipo já chegar aqui Com o ingresso prontinho Ah 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 What do I believe What makes me feel it To write you this song Ah 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 Two hours a day Five months and a year Oh I love you too long Ah 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 You keep blowing me out I keep holding you in A gente teve que parar o carro Pra contemplar isso aqui Sério Que emoção And I can't A gente teve que abandonar segundo eio Ah 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 Não A gente teve que ir Gente, sério, meu Deus, só dá pra ver isso aqui assim com os próprios olhos, meu Deus. Não tem explicação, não tem explicação. A gente tá, tipo assim, chocado com o queixo lá no chão. Sério, que perfeição de lugar é esse. Perfeito, acho que foi tipo o ponto alto da nossa viagem até agora. As vistas pro mar da Highway 1, tipo, lindíssimo, mas isso daqui eu não sei nem explicar. Não tem nem palavras. Você vê, tipo assim, sente a presença de Deus nesse lugar de uma forma inexplicável. Porque, nossa, meu Deus, olha isso. E não para de vir paisagem perfeita. Estamos falando aqui com o Alexandre, porque a Bíblia diz que a criação revela a glória de Deus. E é exatamente isso. Quando a gente vai pra esses lugares assim, que a gente vê só a natureza, e uma natureza que é indescritível de perfeita, não tem como não ver a glória de Deus nesse lugar. É, sério, não tem palavras pra isso aqui. É muito lindo, muito lindo. Vocês estão vendo isso? Estão vendo isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente estacionou agora o carro aqui no Visitor Center do Yosemite Valley. Esse lugar aqui, ó. Yosemite Valley, ó. E aí agora a gente vai fazer algumas trilhas que são bem facinhas, rápidas e nível fácil, pra ir pra alguns lugares, né, conhecer mais lugares a pé. Ai, gente, eu tô muito emocionada com esse lugar, sério. Eu vim sem muitas expectativas e me surpreendeu de um jeito que vocês não estão entendendo. Isso aqui é Deus purinho, purinho. Muito lindo, muito emocionante. E aí E aí E aí E aí Olha só essa trilha que a gente tá fazendo. Ela é toda plana, ó. Então é bem facinho. Bem tranquilo. E fica, ó, no meio das árvores e a montanha aqui atrás. Coisa mais linda do mundo. Aqui a gente acha que é pra ter um riacho aqui nesse buraquinho, ó. Só que tá completamente seco por causa da estação. E a gente tá indo em direção à Cachoeira. Só que a Cachoeira parece que também vai tá, tipo, sem cair água. Ou se tiver caindo vai ser muito pouco. Também por conta da estação, porque a gente tá no outono. Mas o legal de vir no outono é que realmente o parque está vazio. A gente não pegou trânsito. É até o estacionamento do lugar onde você para pra começar as trilhas a pé. Não tinha quase nenhum carro, sabe? Então é muito bom. Ó, a gente tá passando numa pontezinha. Aqui embaixo tudo seco, tá vendo? Provavelmente isso aqui é tudo um riacho. Mas dá pra admirar as montanhas do mesmo jeito. Tipo, mesmo nessa estação, sabe? Muito lindo. Chegamos aqui, ó. No lugar onde fica a Cachoeira. Tá só as pedronas, só o seco. Mas ela cai lá de cima. Tá vendo? Tem um restinho de água. Ó, cai lá de cima. É muito alto. E mesmo seco, esse lugar é lindo. Ver essas pedras, a montanha, as árvores em volta. É muito maravilhoso. Olha só. Pronto. Chegamos na parte aqui da trilha. E o bicho tá na nossa frente. Vários. Olha isso. A gente tá tudo cercado por eles. Só que eles são bonzinhos, ó. Não correndo atrás de mim, não dando uma carreira. Olha. Eita, amor. Já pensou a gente ver um lobo? Já pensou a gente ver um lobo? Olha esse. Cadê ele? Aqui. Eita, menino. Olha que outro. Gente, aqui tem um monte. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ficamos morrendo de fome. Daí a gente veio comer, ó. O que tinha aqui no parque. Tem alguns restaurantes. Tinha alguns que estavam fechados. Esse aqui que tá aberto. O que tem pra comer é basicamente esses sanduíches assim naturais, sabe? Sopa. Geladão. Sopa. Não é muito gostoso, não. Mas fome é fome, né? A gente come o que tem. Mas fica a dica aí que você pode trazer, né, sua comida. Só não pode ficar andando nas trilhas com comida porque atrai urso. Mas dá pra deixar no carro e aí na hora de comer pegar, entendeu? Faz no cooler. É. Tem gente que traz, tipo, naquelas lancheirinhas. É, lancheirinha térmica e tal. Traz bem embaladinho e tal porque já não serve. Uhum. Uhum. Oh, 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 oh. I can't believe you love me. Oh, 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 oh. I just feel so lucky. Oh, 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 oh. I still can't believe you love me. I hope it never ends. Agora aumentou o nível de dificuldade da trilha Agora tem pedra E tem morro para subir Olha lá Já subiu isso aqui tudo E isso que é a trilha fácil Eu não quero nem saber como é a trilha média A difícil E essa trilha aqui É para chegar no Miro Lake Que é aquele que eu falei para vocês Que tem uma água Quando tem água Do lago espelha As árvores e as montanhas Fica um reflexo na água Fica lindo Mas a gente já sabe que vai estar seco sem água Mas disseram que vale a pena ver do mesmo jeito Então estamos indo lá Confere Socorro Chegamos no Miro Lake Que está só areia Olha só Isso daqui tudo é água No verão e na primavera Eu vou deixar uma foto aí para vocês De como que é esse lugar Com água Mas nossa é lindo Muito lindo Olha só O Alexandre subiu essa pedra inteira para tirar foto Agora olha como vai descer Está escorregando o negócio Mas a gente tem que ir Olha Isso daqui é um paredão de pedra Olha isso É super super alto Tipo assim gigante É muito bonito Né amor? Muito E tem do outro lado também O que você está achando? Maravilhoso Vale a pena né? Demais Nossa Gente perfeição De Deus Isso aqui Permet Amém Me Falling into your arms Dancing up in the stars Oh Where I'd rather be Than with you Se inscreva. A gente pegou o carro e está sendo prontinho de um hotel que tem aqui, no estacionamento do hotel, na verdade, pra conhecer e ver como é que é, né? Quem sabe não voltamos um dia pra cá? Fica no meio do parque, no meio das montanhas, a vista dos quartos deve ser sensacional. E o hotel é muito lindo, ele é todo, tem várias portas assim, tipo de vidro, tá vendo? Que fica tudo com reflexo assim da natureza, sabe? Então é muito lindo. Olha só. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city life. Hey, darling, Tchau. Tchau. Essa estrada é chocante de linda, né amor? Eu acho que é a mais bonita que eu já ouvi. Nossa. Sério. É cada vista de tirar o fôlego. Perfeito. Essa estrada aqui, ó, tá tipo Highway 1, que a gente queria parar cada segundo pra tirar foto, pra ver a vista. Nossa, isso aqui nem é o lugar mais bonito, a gente passou por uns, e gente, vocês não tem noção, eram uns penhascos, tipo da montanha, sério, não dá pra explicar. Aqui dava pra ver as montanhas no horizonte, tipo assim, aham, muito perfeito, esse aqui tá marromeno, mas ainda assim é lindo, oh meu Deus, é muito lindo. Tchau. 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 Estacionamos o carro agora de novo no meio ainda que da estrada, dentro do parque, já indo embora. A gente achou que não ia ver mais nada lindo, não, mas olha isso. Nossa. Muito lindo. Nossa. Nossa. Estamos aqui na estrada A gente já saiu de dentro do parque Foi uma longa estrada dentro do parque Só coisa linda como vocês estão vendo aí nas imagens Dá vontade de filmar tudo E depois você dá vontade de não filmar nada E só falar assim, também não vou mais filmar Porque não pega, a câmera não pega Então é um misto de quero filmar com o tipo Não adianta filmar, sabe? E queria dizer que a gente Tava até aqui falando, né? Que no início aqui do vlog eu falei pra vocês Que muitas pessoas ficam uma semana aqui no parque Porque realmente é um parque, gente, gigantesco E assim, a gente fez pouquíssima coisa Dentro do que ele oferece Tanto de trilha que ele tem, enfim Mas ao mesmo tempo, pro nosso estilo De gosto, enfim E também pensando que essa viagem já foi muito longa, né? A gente tá vindo desde o de São Francisco, na Califórnia Meu Deus, tá vendo? Não para! Eu quero parar pra falar com vocês Mas só coisa paradisinha aqui na frente Mas enfim, o nosso estilo em tudo E considerando que a viagem já está muito longa pra gente Valeu muito a pena só essa passagem assim, sabe? Tipo de um dia aqui no parque Então a gente foi e fez duas trilhas simples, né? Como vocês viram E fez todo um caminho por dentro do parque de carro Então assim, a gente tá saindo com o sentimento de que valeu muito a pena De que a gente viu o suficiente, sabe? Com certeza tem muito mais coisa pra ver, pra fazer, óbvio Mas a gente não sentiu falta A gente não tá saindo com o sentimento de Nossa, perdi coisa, sabe? Deveria ter ficado mais Pelo contrário, tipo Nossa, a gente já viu demais E tipo assim, só coisa linda, perfeita E valeu a pena essa passagem desse jeito Então fica a dica Que quem vai fazer essa viagem da Califórnia Pela Highway 1, né? Que é descendo toda a costa da Califórnia E quer voltar, né? Também Faz a viagem de volta por dentro E não pela costa Igual a gente tá fazendo Passando aqui pelo Yosemite Pelo Lake Tahoe A gente ainda não chegou no Lake Tahoe Mas a gente tem certeza que lá vai ser incrível também Então vale muito a pena fazer essa viagem de volta E ficar um dia Talvez um dia e meio que seja aqui em Yosemite Se você não tem essa pegada de trilha pesada e tal E é mais assim, parecido com nós dois, né? Comigo e com o Alexandre O jeito que a gente fez, assim A gente já tá super satisfeito e feliz Valeu demais